Música O Estado do vencer Resposta por aquele que amava A verdade é uma palavra Que não pode esmentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Porque o Santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está por vencer Resposta por aquele que amava A verdade é uma palavra E não pode esmentir Por isso estamos aqui Te louvamos Te louvamos Ó Senhor Eu Teu imenso amor Aniversa o meu perdão E poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre Para sempre Ó Senhor Te adorar 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 E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus